A presidência, nos termos do parágrafo 1º do artigo 132 do Regimento Interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior, considera aprovada e solicita sua subscrição. Essa reunião se destina a apreciar matéria constante da pauta e a receber, discutir, votar proposições da comissão. A presidência informa o recebimento das seguintes correspondências. Oficio do Sr. Bonifácio de Andrade, deputado federal, prestando informações relativas ao requerimento nº 10.349, de 2018. Oficio do Sr. Aécio Neves, senador da República, prestando informações relativas ao requerimento nº 10.349, 10.360, 10.367 e 10.373, de 2018. Oficio do Sr. Conrado Vitor Lopes Fernando, diretor do Departamento de Registro Empresarial e Integração do Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, prestando informações relativas ao requerimento nº 10.371, de 2018. Oficio do Sr. Eunice Oliveira, presidente do Senado Federal, prestando informações relativas ao requerimento nº 11.206, de 2018. A presidência acusa o recebendo as seguintes proposições das quais foram designadas como relatores. Projeto de Lei nº 3.578, de 2016. Deputado Roberto Andardi, em primeiro turno, 4.557, de 2018. Deputado Fábio Avelar e 5.607, de 2018. Deputado Braulio Brás, ambos em turno único. Deputado Fábio Avelar e 5.607, de 2018. Passa a segunda fase da hora do dia, que compreende a discussão e votação da proposição que dispensam a apreciação do plenário. Requerimento nº 10.993, de 2018. Autor Comissão de Administração Pública, requer que seja formulado voz de congratulação com a Associação Comercial Industrial de UBA, pelos 90 anos de sua fundação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento nº 11.046, de 2018. Deputado Antônio Carlos Arantes, requer que seja formulado voz de congratulação com a Cooperativa de Crédito de Lívia de Missão do Oeste Mineiro Limitado, da SICOB, pelos 25 anos de sua fundação. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Passa a terceira fase da hora do dia, que compreende o recebimento, discussão e votação das proposições da comissão. Sob a mesa de requerimento, deputado Fábio Avelar. Deputado que subscreve, requer que, nos termos do artigo 103, vote com relação com o senhor Olavo Machado, pelo trabalho, enquanto presidente da FIENG. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento, deputado Fábio Avelar. Vote com congratulações ao senhor Flávio Roscoe, pela aposta no cargo de presidente da FIENG. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento, deputado Fabiano Tolentino, que seja realizada a audiência pública da Comissão de Desenvolvimento Econômica, para discutir a altíssima alíquota do ICMS que cobrada sob o álcool e gasolina no Estado. Deputado que aprova, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento, deputado Braulo Brás, que subscreve que seja encaminhada a governadoria do Estado, pedido de providência para apoiar a aprovação da ajuda de custo excepcional dos servidores do Instituto Mineiro de Água e Pecuária, no novo plano de carreira de ajuste salarial. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento, deputado Dão Ribeiro Silva, que seja encaminhada a governador do Estado e a Agência Nacional de Petróleo, Gás, Natural e Biocombustível, Sindicato de Comércio Varejista, pedido de providência para rever em caráter de urgência a proibição da comercialização de combustíveis em galões para produtores rurais. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento, deputado Antônio Carlos Arantes, que seja realizada a audiência pública com a Comissão de Água e Pecuária, para debater junto com o presidente da Fienga a situação da indústria e água indústria em Minas Gerais. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento, deputado Antônio Alencarna Silveira Júnior, que nos termos regimentais, seja enviado a pedido de providência ao presidente do Supremo Tribunal Federal, para que, dentro do escopo da atuação autônoma, busque priorizar o julgamento das ações que questionam o impedimento para a exploração da atividade lotérica pelos Estados. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento, deputado Fabiano Tolentino, que seja realizada a audiência pública para debater propósito de criação do Parque Estadual do Rio Manso. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Requerimento, deputado Alencarna Silveira, que seja enviado a pedido de providência ao presidente do Supremo Tribunal Federal, para que, dentro do escopo da atuação, busque priorizar o julgamento do Recurso Extraordinário 966117, que trata sobre a natureza penal da exploração dos jogos de azão. Os deputados que aprovam, permaneçam como estão, aprovado. Passa a presidência para o deputado Duarte Bechir, para colocar em votação requerimento de minha autoria. Bom, requerimento de minha autoria que seja realizada a audiência pública para debater o fechamento das agências da Recida Federal em Minas Gerais. Requerimento que seja encaminhada a superintendência da Recida Federal de Belo Horizonte e a Recida Federal em Brasília, pedido de providência para que seja suspenso o fechamento da agência da Recida Federal no município de Ponte Nova. Requerimento de minha autoria que seja encaminhada ao Departamento de Edificação e Estado Rodais de Minas Gerais, DR, pedido de providência para desobstruir o quilômetro 8 da MG 455, que encontra bloqueado. Requerimento para discutir a prática alta de juros por parte das operadoras de cartão de crédito, requer ainda que seja citada a audiência pública, seja convidado os membros da CPI dos cartões de crédito, atualmente instalada no Senado Federal. Requerimento de minha autoria do deputado Fabiano Tolentino, deputado Antônio Carlos Arantes, que seja realizada a audiência pública com a Comissão de Água Pecuária para debater as políticas públicas relativas à produção do etanol hidratado de combustível. Requerimento de minha autoria, deputado Alencar da Silveira, que seja enviada à presidência a manifestação favorável quanto à aprovação dos projetos de lei, ordem da limitação nessa casa relativa, que visa estabelecer marca regulatória dos jogos no Brasil. Em votação, cada um por sua vez, os requerimentos 12.13.62, 12.13.61, 12.13.377, 12.225, 12.105 e 12.098, todos de 2018, estão em votação. Os senhores deputados que os aprovam, para maneiras como se encontram, estão os presentes requerimentos aprovados, cada um por sua vez. Bom, mais um requerimento, vou devolver a presidência para o deputado Duarte Bechir, requerimento também da minha autoria, que seja formulado o voto de congratulação com a senhora Celino Couto Alfenas, por ter sido eleito membro titular da área de ciências agrárias na Academia Brasileira de Ciência ABC. Em votação, o requerimento, sem número, de autoria do deputado Roberto Andrade. Os seus parlamentares que eu aprovo, como se encontra, estão também, da minha forma, com os demais aprovados. Devolvo a presidência dos trabalhos ao deputado Roberto Andrade. Indago aos deputados se alguma matéria a ser apresentada. Eu gostaria, presidente, pela ordem, nós tivemos aqui, semana passada, uma audiência pública, e seja também a questão do desenvolvimento econômico, mas a fizemos na Comissão do Meio Ambiente, que discutiu a criação do Parque Serra Negra da Mantiqueira. A proposta de criação desse parque, os seus debates, as audiências públicas que foram realizadas nos municípios em que comporão esse parque Serra Negra da Mantiqueira, ela teve muitos problemas nas audiências públicas e os próprios proprietários de terrenos que vão pertencer a esse parque, não foi lhes mostrado o respectivo lugar que divide o parque, só foi mostrado uma imagem de satélite, que ela não determina quais as propriedades, e nós pedimos naquela audiência pública, não tínhamos coro para votação, pedimos ao governo do Estado que se manifestasse acerca desses problemas levantados pelas pessoas que serão envolvidas na criação do parque Serra Negra da Mantiqueira. E pedimos ainda, como é da legislação estadual, quando da criação de parque, algumas condicionantes que o governo tem que cumprir, e uma delas é estar consignado no orçamento do Estado os recursos destinados à criação daquele parque. E, infelizmente, para a nossa tristeza, no dia posterior à realização da nossa audiência pública, o governo fez publicar o decreto criando o parque, sem, contudo, propiciar o direito, o respectivo debate com quem vai ser os atingidos pela criação do parque, e há uma insatisfação generalizada em toda a região. Para que V. Exª e o deputado Douglas possam entender, dos quatro municípios, três prefeitos se disseram contrários à criação do parque. Dois de forma direta, um terceiro disse que queria entender mais, e apenas um prefeito, que é do município de Lima do Arte, se disse satisfeito, porque lá no município dele já tem o parque em Vitipoca, e esse parque, segundo o prefeito, se tornou muito rentável para a região e para o município. Mas, como nenhum dos quatro prefeitos sabem onde será a atividade comédia do Vitipoca, a portaria, onde que vai envolver, nós achamos temerário que o governo pudesse ter assinado esse decreto, assinou ao arrepio das discussões travadas na Assembleia Legislativa, e não tem nenhuma condição maior e melhor o governo de enxergar uma situação, senão aquela vista pelos olhos dos deputados, porque nós estamos nas bases, ouvimos diretamente os clamores, os apoios, as reclamações das nossas bases. E nós, eu digo nós aqui na Assembleia, nós estaremos entrando com um instrumento para tornar sem efeito esse decreto, como também os prefeitos da região já estão agimentando forças para poder também agirem para que esse decreto não seja validado, que ele só possa ser validado depois de cumpridas as exigências das formalidades da lei e propiciado o respectivo debate com a comunidade. As pessoas lá disseram aqui, por exemplo, que há um entendimento de quem for lá, o pessoal do IEF foi, que não existe lugar mais bem preservado do que esse hoje. E a criação do parque, sem essas condicionantes, vai haver especulação imobiliária, vai começar a pessoas visitar de qualquer maneira, o parque não está criado nos limites corretos. Essa semana, hoje é terça-feira, na segunda-feira já teve empresários de outros estados indo lá e querendo pagar um valor até acima do que vale hoje esses terrenos, mas está todo mundo alarmado, ninguém quer vender, porque não sabe o limite e o que é que vai ser ali. Então, essa lei, esse decreto, ele ajuda muito mais o setor privado do que o público. São pessoas que estão vindo para a região para comprar terrenos, para ali se instalarem, tirando produtores pequenos, rurais, que a vida inteira as famílias estão lá trabalhando, ganhando o pão de cada dia, o seu sustento, e que poderiam, no momento, agora, ter alguma vantagem, mas nem o limite do parque está previamente definido. Então, veja bem, Vossa Excelência, que muitas das vezes, por falta de ouvir mais e de enxergar mais, os governos erram, por falta de ouvir, enxergar e discutir com quem os representa. Eu fui prefeito, eu tinha com a Câmara uma relação de muita responsabilidade, de respeito, de amadurecimento, discutíamos muito, porque eu tinha sido vereador e entendia o caminho do vereador para o prefeito e, hoje, entendo perfeitamente o caminho do deputado para o governador. É com diálogo, é com entendimento, é com debate que se acham, certamente, os melhores caminhos. Eu faço esse registro na Comissão de Desenvolvimento Econômico, porque é uma comissão que também guarda a relação do debate com a criação de parques, que vão ser áreas que vão ser utilizadas por empresas, e é tão prolatado que vai haver desenvolvimento econômico na região com a chegada do parque. Então, o assunto guarda interesses recíprocos. E eu faço aqui essa nossa fala, até porque não tivemos a oportunidade, no plenário, fazê-la, mas continuaremos fazendo aí nas comissões pertinentes, e quando no plenário também demonstrar aí a nossa posição contrária à publicação do decreto por parte do governo, sem nos ouvir, sem guardar uma responsabilidade com que foi debatido aquilo que foi escrito pelo governo. Então, eu acho que, se o governo quer acertar, ouça a Assembleia, porque aqui na Assembleia vem pessoas de todo o Estado discutir conosco as suas condições lá da região e nós somos, na verdade, a casa que enxerga e que ouve a população mineira e tenta, na medida do possível, transformar isso em situações que possam levar ao interesse da população aquilo que eles almejam. E hoje a criação do parque Serra Negra da Mantiqueira é, por todos nós, a grande maioria das pessoas, dos habitantes da região, um exagero sem que fosse cumprida as formalidades prescritas na legislação que obriga demonstração de recurso para pagamento das indenizações e que sejam cumpridas as formalidades que não foram antes da edição do decreto. Muito obrigado, presidente. Muito bem, deputado Eduardo Bechir, realmente, o empreendedor em Minas Gerais e no Brasil, hoje, ele tem muita insegurança na hora dele fazer o seu negócio e dessa questão mesmo do parque, como você coloca, você não tem o mínimo, que é as debilitações. E aonde será esse parque, você realmente causa uma insegurança jurídica, uma insegurança econômica muito grande para a região. Indago, deputado Douglas Melo, se deseja fazer uso da palavra. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determino a laboratura da área.